Bem-vindos ao Jurassic Park. Tem alguns Triceratops também que eu estou vendo, mais galimimus, essa área é bem bonita até, tem umas pedras aqui, interessante, vamos dar uma explorada mais para lá para ver se a gente encontra mais algum outro dinossauro, aqui tem um Triceratops, deixa eu ver, tem mais algum aqui escondido, outro Triceratops, um para cá, aqui parece que não tem nada, lugar vazio, será? Deixa eu ver, é lugar vazio, não tem nada mesmo, vamos dar uma volta aqui e... pronto, beleza, eu vou agora pousar com o nosso... Oh, olha ali, tem um espino, eita, nossa, está indo em direção ao Triceratops, está correndo aqui, eita, caraca, então a gente tem um T-Rex e um espino, olha só, vou estacionar aqui então o nosso helicóptero, estou vendo algumas construções aqui, acredito que eles não tenham nenhum nome ainda, até porque não foram muitos humanos que chegaram nessa ilha, de acordo com a minha equipe, que conseguiu encontrar este local, vamos pousar aqui, peraí, pronto, perfeito, pousamos já, deixa eu ver, e o espino invadiu a área aqui dos herbívoros, olha só, está na maciota aqui escondido. uma dádiva dos ninjas, e vai ter luta no meio da floresta, não, saiu correndo, o estego saiu correndo, beleza, caraca galera, está na área de tiranossauro, peraí, ué, são só, só tem dois carnívoros galera, só dois, olha só que interessante, só um tiranossauro e um espino, apenas isso, muito bom, o espinão aqui no meio, ih rapaz, vai atacar, começou briga já, vamos ter uma batalha, estego versus espinossauro, e o galimimos ali no meio, perdi daço, se preparou, ih, foi, primeira mordida, 45%, rabada na cara, deixou com 56%, ih rapaz, ele quis atacar, ih, o espino já chegou feroz, querendo atacar aqui um dos piores da ilha, que é o estego, aí tem o triceratops também, herbívoros piores, né, como eu quis dizer, aqui ó, 1% conseguiu eliminar, mas ele ficou bem ferido, 56%, é perigoso, por que que é perigoso? Porque tem o tiranossauro rex aqui, se o tiranossauro rex lutar com o espino, provavelmente ele vai conseguir vencer, até porque o espino está machucado, por isso que é perigoso ele ficar com pouca vida, e também tem esses outros herbívoros, que conseguem atacar, como o estego e o triceratops, e se ele lutar, pode perder, é verdade, a gente tem alguns dinossauros para liberar aqui, olha que interessante, 2 coritossauros, e temos mais 2 brachiosauros, o que eu consegui notar agora, é que só tem dinossauros do filme do Jurassic Park, olha só que interessante, estegossauro, que já apareceu no segundo, triceratops que apareceu no primeiro, coritossauro que apareceu no terceiro, espinossauro, né, que apareceu no terceiro, tiranossauro, caraca, olha só, e rapá, pegou, pegou no meio da manada dos galimimos aqui, igual ao filme galera, não tem, aqui é o Jurassic Park, aqui é o Vale Encantado Jurassic Park, opa, já podemos liberar aqui os brachiosauros, então vamos liberá-los, o tiranossauro e o espino, é, o tiranossauro e o espino aqui, eles não tem um nome, então se vocês quiserem colocar um nomezinho para eles, olha, ele estava pescando aqui, olha que legal, isso que ele já comeu, né, ele está pescando, e está chovendo, muito bom, muito bom, se a gente for ficar aqui um pouquinho, a gente vai poder ver algumas mudanças climáticas aqui, como por exemplo, até essa chuva ficar mais forte, ou mais fraco, ou ter tempo de seca, ou até aumentar aqui e ter uma enchente, mas isso depende de vocês, o que vocês acham, devemos ficar aqui? Eu acho que sim, certamente que sim, em relação a beleza, eu acho que está que nem a nossa, está tão belo quanto a nossa, olha só o coitado estergo, está aqui caído, tá, vamos ver, os coritossauros desceram para cá, aqui nós temos já os brachiosauros saindo, pelo menos um, está indo em direção ali para tomar água, bem aqui na frente, a ilha não é tão pequena assim, ela é tipo médio para menos, mais próximo do pequeno, realmente, mas eu acredito que ela seja meio média, então não dá para a gente lotar infelizmente de dinossauros, tipo colocar, sei lá, é só um exemplo, 50 parasauros, tipo não tem como né, essa ilha não suporta isso, então a gente vai ter que dosar bem direitinho, eu acho que a gente pode aumentar aqui colocando mais algumas outras espécies derivadas que apareceram no filme, aproveitar que está nessa pegada de filme, então vamos colocar só do filme, podemos colocar até um Carnotauro que já apareceu, mas já temos dois carnívoros numa ilha não tão grande, então acho que já está bom, dá para botar só mais um, de repente, vamos colocar anquilosauros que apareceram no Jurassic World, pode ser né, vamos lá, se bem que é só, peraí, se bem que é só Jurassic Park, então vamos colocar Jurassic Park, vamos lá, o que mais apareceu no Jurassic Park, acho que a gente pode colocar mais alguns galimimos, até porque a gente está perdendo, vamos colocar dois estegos também, aí, deixa eu pensar o que mais a gente pode colocar, vamos ver, vamos colocar alguns Paxefalossauros, vou aproveitar e colocar o primeiro aqui, aí depois a gente coloca mais alguns, por que Paxefalos, eles apareceram no 2, se eu não me engano foi só no 2, então o espinossauro desceu, não, subiu, ele estava descendo e voltou a subir, eu acho que ele não gostou lá debaixo, ele estava lá embaixo né, pelo que a gente viu, é que é muito isolado aqui, ia ficar, coitado, solitarião ali embaixo, tá beleza, deixa eu ver onde é que está o tiranossauro, está aqui no meio, está dormindo na florestinha, interessante, olha aqui tem um habitat bem legal, aqui sim é um valezinho pequeno, meio isolado dos carnívoros, o T-Rex pegou a comida do Espino e ficou do lado ali, roubou a carcaça, o Espino está recuperando, está com 91%, coisa boa, pelo menos caso ele for entrar em combate com alguém ele não vai falecer agora, porque 81 para cima está de boa, mais galimimos, aí assim que liberar esses galimimos a gente coloca os Paxefalos, o que vocês acham, uma boa né, foi, agora a gente libera este galimimo, estes dois galimimos e já coloca os Pax, vamos dar mais uma olhadinha aqui, deixa eu ver, ó, tem mais uma área aqui ó, essa área sim é isolada, não tem nada, nada, o bom é que tipo, os dinossauros podem acabar descendo, tipo esse Triceratops e até o próprio Spinosauro, e aí eles vão começar a populacionar aqui embaixo, acredito que isso possa ocorrer, espero que sim, vamos lá, essa ilha eu gostei galera, eu gostei bastante, bem diversificada, tem uma área aqui que a gente não tem no nosso, eles também não tem savana, olha só, aqui não tem savana, não tem, só essa partezinha aqui que lembra uma savana, só que quase nada, aí tem essa área meio de pedra, bem interessante, muito legal, aqui também ó, aqui é mais rochoso aí no caso, olha só, o Braque veio pra cá, o outro Braque também está vindo correndo, não, o Triceratops foi pro vale ali que eu falei, agora o vale não é mais seguro, até porque tem um carnívoro, tem um cabrito aqui ó, cabrito, cabrito tem em toda parte galera, cabritosauro, tá por tudo, TX aqui no meio do mato ó, só observando, só observando, eu acho que ele vai atacar algum deles aqui, aqui tem uma manada bem grande, então pode ser que ele fique por aqui mesmo, o espinossauro ele tá pensando se desce ou não, ele lutou ali com o estego, acabou se machucando e aí ele decidiu tipo ficar isolado, acredito que possa ocorrer isso, essa decisão, tá, enfim, vamos liberar o pack que tá pronto, aí depois a gente libera o resto, o estego tá quase, 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 mas botem o nome aí pro nosso tiranossauro e nosso espinossauro e bom, a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido, por favor deixe seu like, comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, lembrando que vocês podem colocar aí se a gente deve ficar ou não nessa ilha pros próximos episódios aí, por favor, comente, e também quais dinossauros que a gente deve colocar, será que devemos colocar dinossauros do Jurassic World também, ou só do Jurassic Park, ou devemos colocar outros tipos de dinossauros que não aparecem no filme? Deixa aí nos comentários, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de seguir os links que estão na descrição e também no tópico fixo, valeu, até mais e tchau, fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri